Boa tarde, meus amores! Como vão vocês? Tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer uma oração. Papai do Céu, muito obrigada pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente, emança. Em nome de Jesus, amém! Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Você, eu vou bem! Você também! Como está o tempo aí? Aqui vai chover, está até trovejando. É, vai cair uma chuvinha boa. Vamos cantar a nossa musiquinha? Está chovendo, está chovendo. Está chovendo, está chovendo. O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva para se esconder, para se esconder. Está chovendo, está chovendo. O que fazer? O que fazer? Abre o guarda-chuva, abre o guarda-chuva para se esconder, para se esconder. Gente, ontem foi um dia muito especial, né? Foi domingo E ontem o papai e a mamãe saíram de casa para fazer o quê? Para votar E ontem também foi o dia da proclamação da república E ontem também no domingo foi feriado Vocês sabem por que foi feriado no nosso país? Porque se comemora a proclamação da república Foi o dia que o Marechal Deodoro da Fonseca saiu de sua casa no centro do Rio Junto com milhares de militares e proclamou a república do Brasil A partir daquele dia, o Brasil se tornou uma república E Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil Mas isso a tia vai mandar através de um videozinho Explicando detalhes de como foi esse grande dia da república do Brasil Vocês também, olha só Vocês vão abrir a página do livro Na página 45 E vão primeiro passar o dedinho em volta dos pontinhos Que tem dois menininhos para vocês passarem Depois que vocês passarem o dedinho nos pontinhos Vocês vão fazer o que? Vão pegar o giz de cera e vai passar também no pontinho Contornando o pontinho E isso está trabalhando o que? Com a coordenação motora de vocês Então a tia vai mandar um videozinho da proclamação da república para vocês Explicando todos os detalhes de como foi esse grande marco para o nosso país Por isso que hoje em dia a gente pode votar A gente pode escolher quem governa o nosso país Nós somos um país livre Mas isso vai estar explicando no videozinho que a tia vai mandar agora para vocês Tá bom? Então ontem foi o dia da proclamação da república Tá bom? Combinado? Então a tia vai mandar o videozinho agora Vocês cliquem lá no link E abram o videozinho sobre a república Depois vocês vão lá na página 45 Fazer a atividade Vocês vão descobrir onde fica o Brasil no mapa Muito legal, né? Tchau meus amores Até amanhã Se Deus quiser Tchau